O Ministério Público e a Universidade Federal de Goiás apresentaram a segunda versão do aplicativo de Olho na Bomba. Além das atualizações, foi divulgado um balanço do funcionamento da plataforma. O aplicativo Olho na Bomba começou a funcionar cerca de dois meses. E até esta segunda-feira, 98% dos postos de combustíveis estavam cadastrados na ferramenta. Foram feitos 232 mil downloads do app e mais de 20 mil pessoas pesquisam preços no Olho na Bomba diariamente. O balanço do funcionamento do aplicativo é considerado positivo pelo Ministério Público, já que a ferramenta ajuda a fomentar a concorrência. O balanço é muito positivo, demonstra que o consumidor agora está empoderado com a informação. E nós temos percebido em Goiás uns preços mais justos e mais disparos. Não há mais tanto aquela sincronia, embora exista mais em algumas situações. O consumidor tem interagido com a ferramenta e por isso algumas alterações foram feitas. O Olho na Bomba foi desenvolvido pela UFG em parceria com o MP. E na nova versão, que já está disponível para celulares iOS e Android, é possível incluir o filtro mais caro, que seleciona os postos de combustíveis com preços elevados. Outras melhorias de desempenhos da ferramenta também foram implementadas. A gente tem disponível então as configurações das preferências de abastecimento, que envolve indicar se o combustível de preferência é aditivado ou comum. Indicar também se a preferência por pagamento é por dinheiro, débito e crédito. E além disso, algo que vinha sendo muito solicitado pelos usuários, era a relação do etanol em relação à gasolina. Ou seja, o aplicativo indica de maneira visual, mostrando verde ou vermelho, se a decisão para o momento, para o posto que o usuário está abastecendo, ela fica melhor de ser feita no etanol ou na gasolina. O aplicativo também tem ajudado o Procon Goiás na fiscalização dos postos de combustíveis. Até o momento, foram realizadas mais de 500 denúncias e feitos 429 autos de infração, por irregularidades no cadastro dos estabelecimentos e também por divergências de preços. Todas as empresas que estão sendo autuadas, elas responderão ao processo administrativo perante o Procon Goiás e estarão passíveis da penalidade de multa, que varia de R$ 612,00 em multa mínima, até valores que podem superar a casa de R$ 8 milhões, sendo que a dosimetria desse valor é estabelecida de acordo com o porte econômico da empresa, gravidade da infração e reincidência.